Aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do deputado doutor Maurício encaminhando resposta da Prefeitura de Caldas à diligência referente ao projeto de lei nº 405-2023. Anexe-se o documento ao referido projeto de lei. E-mail da senhora Edna Umbelina Xavier, recebido via fale com as comissões, solicitando celeridade na interpretação do projeto de lei nº 1914-2015. Ofício da deputada Lohana encaminhando as notas taquigráficas da quarta reunião ordinária da Comissão de Participação Popular, que teve por finalidade debater a necessidade de criação de políticas públicas voltadas para a promoção da saúde mental materna, com ações de conscientização, incentivo e cuidado, especialmente no período gestacional e pós-parto, bem como em prova da maternidade atípica relativa às mães cujos filhos apresentam padrão atípico de desenvolvimento, em razão de alguma deficiência. Anexe-se o documento ao referido projeto de lei. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores. Projetos de lei nº 959, 2019, 2.299, 2020, 2.979, 3.397, âmbito de 2021, 387, 2023, no primeiro turno e 22 de 2023, em turno único, designado o deputado Arnaldo Silva. Projeto de lei nº 1.589, 2020, 3.283, 2021, 491, 523, 538, 539, 552 e 569, todos de 2023, todos de 2023, todos de 2023, no primeiro turno, 528, 534, 535 e 578, todos de 2023, em turno único, designado como relator o deputado Bruno Engler. Projetos de lei nº 2.318, 2020, 17, 391, 477, 515, 516, 526, 546, 567 e 577, todos de 2023, no primeiro turno. Projetos de lei nº 3.244, 2021, em turno único, designado como relator o deputado Charles Santos. Projetos de lei nº 2.469, 2021, 506 e 576, ambos de 2023, no primeiro turno, 517, 518, 555 e 581, todos de 2023, em turno único, designado como relator o deputado Dr. Jean Freire. Projetos de lei nº 3.357, 2021, 19, 503 e 511, de 2023, no primeiro turno, 475, 543, 566, 579 e 580, todos de 2023, em turno único, designado como relator o deputado Lucas Lasmar. Projetos de lei nº 2.746 e 3.327, ambos de 2021, no primeiro turno, 5, 502, 553, 568 e 583, todos de 2023, no primeiro turno, 3.790, 3.999, de 2022, 532, 545, 572 e 575, todos de 2023, em turno único, designado como relator o deputado Thiago Cota. Projetos de lei nº 2.481, de 2021, 480, 492, 508, 537, 542, 544, 548 e 559, todos de 2023. Proposta de emenda à Constituição nº 13, de 2023, no primeiro turno. Projetos de lei nº 3.071, de 2021 e 556, de 2023, em turno único, todos designado como relator o deputado Zé La Viola. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Tem à mesa alguns requerimentos para serem apreciados pela comissão. Requerimento de autoria do deputado João Magalhães, solicitando que o projeto 387-2023 seja apreciado, em primeiro lugar, na ordem do dia. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Ah, registrando o voto contrário do deputado Dr. Jean Freire. O requerimento está aprovado. Requerimento de autoria do deputado Lucas Lasmar, solicitando que o projeto 3.583-2016 seja apreciado em penúltimo lugar na ordem do dia. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O requerimento está aprovado. Requerimento de autoria do deputado Lucas Lasmar, solicitando que os projetos 4.38 de 2019 e 3.644 de 2022 sejam apreciados em último lugar na ordem do dia. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Lucas Lasmar, solicitando que seja retirado de pauta os projetos 3.706 de 2022 e 319 de 2023. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 387 de 2023, primeiro turno, altera os limites da Estação Ecológica Estadual de Aredes, no município de Itabirito, e da outras providências. De autoria do deputado João Magalhães, de minha relatoria, passo a emissão do parecer. De autoria do deputado João Magalhães, a proposição em epígrafo altera os limites da Estação Ecológica Estadual de Aredes, no município de Itabirito, e da outras providências. O projeto de lei exame pretende alterar os limites da Estação Ecológica Estadual de Aredes, localizada no município de Itabirito, que passaria a ter uma área total aproximada de 1.220,38 hectares, consistente na soma das áreas de glevas 01, 02 e 03, cujos perímetros são descritos no anexo 1 da proposição. A Estação Ecológica de Aredes foi criada pelo Decreto nº 45.397, 14 de junho de 2010, que dispõe sobre os objetivos e administração da unidade de conservação com área de 1.157,8.556 hectares e perímetro de 22.523,29 metros. A Lei nº 19.555, de 9 de agosto de 2011, autorizou a supressão da área descrita no seu anexo da Estação Ecológica de Aredes, embora condicionando a operação à incorporação de outra área à unidade de conservação, conforme protocolo de intenções celebrada entre o governo do Estado de Minas Gerais e as empresas Vale SA e Minerações Brasileiras Reunidas SA em 28 de abril de 2011. O Decreto nº 46.322, de 30 de setembro de 2013, estabeleceu, então, os novos limites e confrontações da Estação Ecológica de Aredes, que passou a ter uma área total aproximada de 1.187,2.330 hectares, resultante da inclusão da área de 38,7.307 hectares e da desafetação da área de 9,3359 hectares, de que trata a referida Lei nº 19.555, de 2011. Posteriormente, a Lei nº 21.555, de 22 de dezembro de 2014, estabeleceu novos limites e confrontações para a Estação Ecológica de Aredes, na forma do seu anexo, pelo que a unidade de conservação passaria a ter uma área total aproximada de 1.281,32 hectares. Todavia, esta lei foi declarada inconstitucional pela Egrégia Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.000.15.050.708, dígito 5, barra 000. Relator, desembargadora da Alberto Delage, órgão especial, julgamento em 22 de dezembro de 2017, publicação em 24 de dezembro de 2017, em razão de vício no processo legislativo por ausência de pertinência temática entre o projeto e lei e a emenda parlamentar que transformou o objeto da proposição em alteração da área da Estação Ecológica de Aredes. Finalmente, a Lei nº 22.796, de 28 de dezembro de 2017, em seu artigo 84, determinou nova alteração dos limites e confrontações da Estação Ecológica de Aredes na forma do anexo 6 desta lei. Entretanto, esta disposição também foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.19.016392, dígito 3, barra 000. Relator, desembargador Wander Marota, órgão especial, julgamento em 14 de dezembro de 2020, publicação em 28 de dezembro de 2020, notadamente por ausência de estudo prévio referente à alteração da área da unidade de conservação. A proposição pretende declarar de utilidade pública e de interesse social para desapropriação de pleno domínio os terrenos e as benfeitorias necessárias à implantação e ampliação da Estação Ecológica de Aredes. Na justificação, aponta-se que, transcorrido mais de 12 anos, desde a criação da Estação Ecológica Estadual de Aredes, tem-se que, até o presente momento, seus objetivos não foram concretizados, o que motiva esta atuação do Poder Legislativo. Ressalta-se que a unidade de conservação ainda não teria sido adequadamente estruturada, bem como que não teria sido realizada a devida regularização fundiária da sua área. Sustenta-se, enfim, que, abre aspas, o presente projeto de lei busca corrigir os equívocos que se deram na ocasião da criação da Estação Ecológica Estadual de Aredes por meio das seguintes medidas. 1. Ampliação da Estação Ecológica Estadual de Aredes com acréscimo de área de relevância ambiental e arqueológica indevidamente excluída da unidade de conservação. 2. Permissão da manutenção da atividade econômica sustentável há décadas exercida em área notoriamente antropizada e desprovida de relevância ambiental e arqueológica, sendo tal atividade a principal fonte sustenta de geração de riquezas para a população local, de modo a viabilizar o desenvolvimento socioeconômico sustentável do local e regional e a acréscimo de arrecadação pelo poder público. 3. Eliminação do grave impacto econômico-financeiro atribuído ao Estado de Minas Gerais quando a criação da unidade de conservação, eliminando-se o risco da imposição ao Estado de Minas Gerais e da obrigação de indenizar os atores privados e a própria União pelos direitos minerários afetados. 4. Garantia de meios para se assegurar o fomento à infraestrutura necessária para a consecução dos objetivos da Estação Ecológica Estadual de Aredes, através da imposição de condicionantes e do estabelecimento de parcerias, dando-se estas especialmente pela aprovação do projeto de criação do espaço Aredes e de outras estruturas, conforme idealizado no estudo que fundamentou o presente projeto de lei. Inicialmente, não vislumbramos óbvio se a iniciativa parlamentar em exame, que tem fundamento no capto do artigo 65 da Constituição do Estado. No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos 6, 7 e 8 do artigo 24 da Constituição da República, direito ambiental é matéria de legislação concorrente. Significa isso, conforme os parágrafos 1º a 4º do mesmo artigo, que a União compete editar as normas gerais sobre a matéria, cabendo aos Estados-membros da Federação suplementar essas normas, estabelecendo disposições específicas em função das respectivas peculiaridades e editar suas próprias normas gerais em aspectos eventualmente não regulados por lei federal. A Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, regulamenta o artigo 225, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 e 7 da Constituição Federal. Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e da Outras Providências. Contém, portanto, as normas gerais da matéria, nos termos do artigo 22 desta lei. Artigo 22. As unidades de conservação são criadas por ato do poder público. Parágrafo 2º. A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos de consulta pública, que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo 4º. Na criação de estação ecológica ou reserva biológica, não é obrigatória a consulta de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 6º. A ampliação dos limites de uma unidade de conservação sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico que criou a unidade, desde que obedecido os procedimentos de consulta estabelecidos no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 7º. A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica. Assim, o projeto de lei em exame é instrumento necessário e adequado à finalidade a que se destina. Observada a exigência de estudos técnicos do parágrafo 2º do artigo 22, da chamada Lei do SNUC, bem como do parágrafo 2º do artigo 44 da Lei nº 20.922, de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 387, barra 2023. O parecer está em discussão. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir vista ao projeto. É regimental, concedo vista ao deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei nº 66, de 2023, turno único, institui o selo Empresa Amiga da Primeira Infância no Estado de Minas Gerais, de autoria do deputado Grego da Fundação, relatoria do deputado Zela Viola, indago ao relator, está em condições da emissão do parecer. Em condições, Sr. Presidente. Com a palavra, o deputado Zela Viola. O projeto de lei nº 66, de 2023, de autoria do deputado Grego da Fundação, institui o selo Empresa Amiga da Primeira Infância no Estado. A proposição em análise institui o selo de Empresa Amiga da Primeira Infância a ser conferida anualmente às empresas públicas ou privadas localizadas no Estado de Minas Gerais. Esclarecemos que, na legislatura passada, ao analisar o projeto de lei nº 1.364, de 2019, que é semelhante ao projeto em tela, esta comissão conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Como não ocorreram mudanças constitucionais que propiciassem uma nova interpretação, ratificamos o entendimento adotado anteriormente e reproduzimos a argumentação jurídica apresentada na ocasião. Feito esse breve resumo da proposição, do ponto de vista jurídico, cabe assinalar que, de acordo com a Constituição da República, a União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse nacional relacionadas no artigo 22 e aos municípios sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o artigo 30 da mesma carta. A delimitação da competência do Estado-membro está consagrada no parágrafo 1º do artigo 25, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do município. A criação de condecoração pertence ao campo de competência legislativa do Estado e a deflagração de seu processo legislativo pode ser de iniciativa de membro desta Casa, uma vez que não está entre os assuntos previstos no artigo 66 da Constituição do Estado como de competência reservada à mesa da Assembleia, aos chefes dos poderes executivos ou judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas. É oportuno ressaltar que esta comissão já se pronunciou favoravelmente a projetos de lei que instituem tais tipos de incentivos a ações desenvolvidas pela iniciativa privada. Cite-se, por exemplo, o projeto de lei nº 739, de 2019, que dispõe sobre a criação do selo verde-vida na forma que menciona, e o projeto de lei nº 3.184, de 2016, que dispõe sobre o selo empresa solidária com a vida. No conteúdo também não se constata ofensa aos princípios constitucionais e ao conjunto dos direitos e garantias dispostos na Constituição brasileira. Ao contrário, a proposta em análise contribui tanto para o reconhecimento de esforços que já vêm sendo realizados pelas empresas para promover a fruição de direitos assegurados às crianças e aos adolescentes pelo artigo 227 da Constituição da República, quanto para o estímulo a novas iniciativas. Segundo especialistas, o investimento na primeira infância pode contribuir para ganhos significativos, não apenas para as crianças irresponsáveis, mas para toda a sociedade, pelos seus reflexos positivos no aumento de renda, na diminuição dos níveis de violência, no aumento do nível educacional, entre tantos outros. A avaliação da adequação e pertinência dos requisitos exigidos para concessão do selo será feita devidamente pela Comissão de Mérito. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 66, de 2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O Projeto de Lei nº 273, de 2023, turno único, institui a Semana Estadual da Maternidade Atípica a ser comemorada anualmente na terceira semana de maio e dá outras providências. De autoria da deputada Lohana, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Lohana, o Projeto de Lei em PIF tem por objetivo instituir a Semana Estadual da Maternidade Atípica a ser comemorada anualmente na terceira semana de maio. Cabe destacar que, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3.069, o Supremo Tribunal Federal asseverou que o poder de decretar feriados civis decorre da competência privativa da União de legislar sobre o direito do trabalho, haja vista as consequências nas relações empregatícias e salariais. A Lei Federal nº 9.096, de 1995, estabelece de forma clara e taxativa a possibilidade de os estados e municípios indicarem datas para a instituição de feriados. Todavia, considerando que a proposição em exame se limita a instituir data comemorativa sem pretender estabelecer feriado civil, inexiste ressalva quanto à competência legislativa do Estado para tal fim. Por fim, cumpre asseverar que a Lei nº 22.858, de 8 de janeiro de 2018, que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual, estabelece que a instituição de data, no âmbito do Estado, obedecerá ao requisito de alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos. O reconhecimento do preenchimento de tal requisito será obtido por meio da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas, com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. No caso em apreço, a Comissão de Participação Popular, em sua quarta reunião ordinária, realizada em 13 de 4 de 2023, promoveu audiência pública para debater a necessidade de criação de políticas públicas voltadas para a promoção da saúde mental materna, com ações de conscientização, incentivo e cuidado, especialmente no período gestacional e pós-parto, bem como em prol da maternidade atípica, relativa às mães cujos filhos apresentam padrão atípico de desenvolvimento em razão de alguma deficiência. Durante a audiência, em diversos momentos, foi defendida a instituição da Semana Estadual da Maternidade Atípica. Verifica-se, assim, o preenchimento do requisito previsto na Lei nº 22.858, de 2018. Nesses termos, observadas as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa, e havendo justificativa razoável para a criação da data, não se vislumbram quaisquer óbvios à instituição da Semana Estadual da Maternidade Atípica. Em relação à disposição de que a semana criada passe a integrar o calendário oficial do Estado, é importante destacar que não há tal calendário, uma vez que cada secretaria estabelece as datas relacionadas ao seu campo de atuação e, se necessário, as atividades específicas que serão desenvolvidas. É preciso pontuar que o disposto nos artigos 3 e 5 do projeto extrapola a esfera legislativa, adentrando o domínio institucional próprio do Poder Executivo. Com efeito, a atividade legislativa caracteriza-se essencialmente pela edição de normas gerais e abstratas, e não pela referência a medidas e ações concretas de natureza tipicamente administrativa, as quais devem ser realizadas conforme juízo discricionário de conveniência e oportunidade a cargo do Poder Executivo. Diante dessas considerações, apresentamos o substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, para suprimir as impropriedades apontadas e adequar o texto na proposição técnica legislativa. Substitutivo nº 1, institui a semana estadual da maternidade atípica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica instituída a semana estadual da maternidade atípica a ser comemorada anualmente na terceira semana do mês de maio. Artigo 2º, essa lei entre em vigor na data da sua publicação. Este é o relatório, senhor presidente. O parecer está em discussão. Senhor presidente, eu não sei se a deputada Lohana está aqui, eu só gostaria de deixar registrado aqui a minha grata satisfação, primeiro, de ser relator desse projeto. Eu tive a felicidade de participar da audiência pública, são temáticas também que o nosso mandato luta, então, com muita satisfação, foi uma audiência muito enriquecedora que a deputada Lohana trouxe para essa casa. E depois de relatar um PL, se eu não me engano, o primeiro PL da deputada Lohana relatado aqui nessa comissão, e encaminhando aí, provavelmente para outras comissões, e para o plenário. Por que eu digo isso? Dentre vários colegas que aqui chegaram nessa casa, a deputada Lohana é uma grata satisfação de atuação, uma deputada aguerrida, que traz para essa casa temáticas importantíssimas, é uma deputada que dialoga com o povo, que vai nas comunidades, que anda nas cidades, uma jovem, brincava com ela outro dia, a deputada Leleca, ela dizia que ela era a mais, ela brincava que ela era a mais velha da bancada jovem, pela idade limite ali do que é considerado por idade e juventude. Eu brincava com ela que o mais velho da bancada jovem sou eu, mas que a gente traz temas muito parecidos também. Então, feliz em relatar o projeto, feliz em relatar o projeto da deputada Lohana. Parabéns à deputada. O parecer ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2667-2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de fama o imóvel que especifica. De autoria do deputado Ulisses Gomes, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Trato o projeto de lei 2667-2021 de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de fama o imóvel com área de 389,7 metros quadrados, situado na rua Antônio Ferreira de Moraes, esquina com travessa São João, naquele município registrado sobre o número 2838-48 no livro 23NA no cartório de registro de imóveis da comarca de Paraguaçu. O bem será destinado ao funcionamento de uma unidade básica de saúde. O artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se exaurido o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a finalidade assinalada. No artigo 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e legislação para a alienação de imóveis, o dispositivo excepciona a exigência de processo legislatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. O prefeito de fama, por meio do ofício número 121-2021, manifestou o seu interesse no recebimento do imóvel. A Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 67-2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão concordou com a doação do imóvel, uma vez que nele se funciona um posto de saúde municipal. Nesses termos, não há óbvios à tramitação da matéria. Porém, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com o propósito de adequar a redação do projeto à técnica legislativa e identificar o bem conforme as informações constantes em sua certidão de matrícula. Substitutivo número 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de fama um imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de fama um imóvel com a área de 389,7 metros quadrados situado na rua Antônio Pereira de Moraes, esquina com a rua São João, naquele município registrado sobre o número 2.838, a FL 288 do livro 2H, no cartório de registro de imóveis da comarca de Paraguaçu. Parávolo único. O imóvel a que se refere o CAPT destina-se ao funcionamento de uma unidade básica de saúde. O imóvel, artigo 2, o imóvel de que se trata essa lei reverterá ao patrimônio do doador se fim do prazo de três anos contados na lavratura da escritura pública da doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º. Essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Esse é o relatório, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2.966, de 2021, 1º turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Ubar o imóvel que especifica. De autoria do deputado Roberto Andrade, relatoria do deputado Bruno Engler. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, estou apresentando um requerimento para que seja abaixada a inteligência a Secretaria de Estado e Governo para que informe a Assembleia sobre a situação efetiva do bem e se há algum óbvio se a transferência de domínio é pleiteada. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 2.979, de 2021, 1º turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Muzambim o imóvel que especifica. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, de minha relatoria, da qual passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei Epigre tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Muzambim o imóvel que especifica. Publicada no Diário Legislativo de 7 de 8 de 2021, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Cabe a este órgão colegiado preliminarmente apreciar os aspectos jurídico, constitucional e legal da proposição, nos termos do artigo 188 e do artigo 102, inciso 3, alínea A, do Regimento Interno. Na reunião de 14 de 9 de 2021, esta relatoria solicitou, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado e Governo para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel e severia algum óbvio à transferência de domínio pleiteada e à Prefeitura Municipal de Muzambinho para que declarasse sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. De posse das respostas, passamos à análise da matéria. Trato o projeto de lei número 2.979, de 2021, de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Muzambinho um imóvel com área de 5 mil metros quadrados situado na rua Rodrigo Magalhães, naquele município, registrado sobre o número 15.362 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Muzambinho. O parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado a receber a Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus. O artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se exaurido o prazo contado da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a finalidade assinalada. Em sua justificação, o autor indica que o bem já se encontra em posto do município para o funcionamento da referida escola e argumenta que a doação do imóvel é de suma importância para a execução de obras de reparo, construção e ampliação da edificação. As regras básicas que condicionam a alienação de bens imóveis da administração constam no artigo 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e listação para alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo de estatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Há que se observar também o artigo 76 da Lei Federal, nº 14.133, de 2021, que institui normas de licitações e contratos de administração pública. Para bens imóveis, o inciso 1 deste dispositivo exige autorização legislativa, avaliação prévia e listação na modalidade leilão, dispensada esta última no caso de doação. Em acréscimo, essa norma determina a subordinação da transferência de domínio ao interesse público. Cabe observar que o prefeito Muzambim, por meio do ofício nº 292, de 2021, manifestou seu interesse no recebimento do bem em questão, pois será de grande serventia ao município. Por sua vez, a Secretaria de Estado e Governo enviou a nota técnica, nº 310, de 2021, da Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão concordou com a doação do imóvel, uma vez que a Escola Estadual Coronel José Martins, que nele funcionava, teve suas atividades encerradas. E, atualmente, o Estado não tem projetos para a nova destinação. Apontou, porém, que não foi especificado o prazo de reversão do bem ao patrimônio do doador em caso de descumprimento da destinação prevista. Nestes termos, não há óbice à tramitação da matéria, porém, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1, com o propósito de adequar a redação da proposição à técnica legislativa e especificar o prazo para cumprimento da finalidade na cláusula de reversão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.979, de 2021, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Muzambim o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Muzambim o imóvel com área de 5 mil metros quadrados situado na rua Rodrigo Magalhães, naquele município, registrado sob o nº 15.362 das Folhas 1 do Livro 2 no cartório de registro de imóveis de Muzambim. Parágrafo único O imóvel a que se refere o capto destina-se ao funcionamento de uma escola municipal. Artigo 2º O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 1 do artigo 1º. Artigo 3º Esta lei entre vigor na data de sua publicação. É este o parecer que está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.099 de 2021 Primeiro turno institui a carteira de identificação de pessoa com doença rara no âmbito do Estado de autoria do deputado professor Wendel Mesquita da minha relatoria da qual passo a leitura do parecer. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita o projeto de lei nº 3.099 de 2021 institui a carteira de identificação da pessoa com doença rara no âmbito do Estado de Minas Gerais. Em razão da semelhança a proposição foi anexada ao projeto de lei nº 1.586 de 2015 que autoriza o Poder Executivo a instituir o documento de identificação da pessoa com deficiência ou doença crônica com o arquivamento deste ao final da 19ª legislatura passou a tramitar de forma autônoma. Posteriormente foi anexada a proposição ao projeto de lei 3.577 de 2022 do deputado Cristiano Silveira que dispõe sobre a inclusão na carteira de identidade de informações sobre condições específicas de saúde e o tipo de deficiência. A proposição em exame pretende instituir no Estado de Minas Gerais a carteira de identificação da pessoa com doença rara visando a facilitar o acesso das pessoas com doenças raras aos direitos estabelecidos em lei notadamente nas áreas de saúde, educação e assistência social. Prevê as informações que devem constar no documento que teria prazo de validade de cinco anos bem como que a carteira seria emitida pela Secretaria de Estado de Saúde mediante requerimento do interessado. Pese o mérito da proposição, cumpre esclarecer que, sob a ótica jurídica constitucional, ela suscita questionamentos no que concerne a competência para legislar sobre a matéria. Seria duvidoso que o Estado mesmo pudesse editar norma legal instituindo documento de identidade que ateste uma dada condição de seu portador no caso de uma doença rara, pois se trata de matéria da alçada legislativa da União, ente político constitucionalmente legitimado a ditar a disciplina jurídica relativa a documentos de identificação da pessoa física, a teor do disposto no artigo 22, inciso 1, da Constituição da República, combinado com o inciso 25 do mesmo artigo. O primeiro dos incisos citados confere competência privativa para a União legislar sobre direito civil e o segundo lhe outorga tal competência em matéria de registros públicos. Todavia, como relatamos, foi anexada a proposição ao projeto de lei número 3.577-2022, que dispõe sobre a inclusão na carteira de identidade de informações sobre condições específicas de saúde e o tipo de deficiência. Nos termos deste projeto, pretende-se instituir a obrigatoriedade de que o Estado de Minas Gerais, por meio de seus órgãos competentes, faculte ao cidadão a inserção na carteira de identidade de informações relativas a deficiências ou condições específicas de saúde. Demais, prevê-se que o documento com essas informações poderia substituir outros documentos comprobatórios de deficiência, além de ser utilizado nos casos em que possa contribuir para garantia de direitos ou para preservar a saúde da pessoa. na justificação, destacam-se o dispositivo na Lei Federal nº 9.049, de 1995, e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidades, a DI's nº 4.007 e 4.343, além de precedentes da legislação estadual paulista e carioca. Sustenta-se que a inclusão de condições particulares de saúde na carteira de identidade seria medida facultada ao legislador estadual, além de ter, abre aspas, por efeito, assegurar a proteção à saúde e aos direitos das pessoas com deficiência com máxima prioridade, permitindo a rápida identificação de questões de saúde que possam vir a ser essenciais para o exercício de seus direitos. Diante desses precedentes da competência legislativa concorrente estadual em matéria de proteção e defesa da saúde, da inocorrência de criação de órgão público, vez que a proposição se limitaria a desenvolver competência já exercida por autoridades estaduais, notadamente a orientar a atuação administrativa do órgão responsável pela emissão de carteira de identidade no tocante ao cumprimento disposto no artigo 2º da Lei Federal nº 9.049, de 1995. Enfim, entendemos que os projetos de lei em exame podem ser legitimamente discutidos e eventualmente aprovados no âmbito desta Assembleia Legislativa na forma do substitutivo que apresentamos ao final deste parecer. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade do projeto de lei nº 3.099, de 2021, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, dispõe sobre a inclusão na célula de identidade ou documento pessoal de identificação de informações sobre condições de saúde. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, serão incluídas na cédula de identidade ou documento pessoal de identificação emitido por órgão estadual competente mediante requerimento do titular, informações sobre condições de saúde, notadamente sobre doença grave, incapacitante ou limitante, de caráter permanente, na forma de regulamento. Parágrafo único, a inclusão das informações a que se refere o CAPT fica condicionada à comprovação das informações perante o órgão estadual competente na forma de regulamento. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. É este o parecer que está em discussão. Para discutir, essa matéria realmente merece total atenção da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque traz mais uma vez a preocupação fundamental que a Casa de Leis do nosso Estado tem tido aqui ao longo desses últimos anos, com matérias específicas destinadas à proteção dos direitos, a garantir os direitos, a efetivar os direitos das pessoas com deficiência em nosso Estado. Nós já tratamos aqui, nesta comissão, de matérias que dizem respeito à situação dos autistas, às pessoas com deficiência permanente, à questão das doenças raras, e agora um avanço muito importante, que é permitir e dar o direito ao cidadão no Estado de Minas fazer incluir na sua identidade informações específicas sobre a sua pessoa no que diz respeito à saúde e a questões de incapacidade permanente ou incapacidade que levam realmente à dificuldade no exercício de suas atividades, que levam à dificuldade ou até à incapacidade do exercício de determinadas funções e da vida civil como um todo. Essas informações garantidas na identidade do cidadão de Minas Gerais vai permitir a agilidade na garantia e no cumprimento de seus direitos. Eu quero aqui cumprimentar não só o deputado professor Wendel Mesquita, mas os demais relatores aqui dos projetos anteriores que foram anexados a esse projeto e permitiu que aqui em sede de relatoria na CCJ a gente desse um passo importante suprimindo ou conseguindo superar a possibilidade de inconstitucionalidade ou até o alcance da inconstitucionalidade dando um contorno de legalidade para que esse projeto possa avançar aqui na casa e chegar até o plenário depois de atravessar as demais comissões. Então, parabéns aos relatores. Fico feliz de poder relatar este projeto uma causa que é prioritária em nosso mandato. Está em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Você não ficou não, né? Eu falei isso. Projeto de lei 3.702 de 2022 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Materlândia o imóvel que especifica. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior relatoria do deputado Bruno Engler indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Uma palavra ao deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior no projeto de lei epígrafe autoriza o poder executivo a doar ao município de Materlândia o imóvel que especifica o projeto de lei 3.702 de 2022 tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Materlândia o imóvel com área de 360 metros quadrados situado no lugar denominado Ribeirão Santana Paiol de Telhas naquele município registrado sob o número 762 transcrição livro 02 no cartório de registro de imóveis da comarca de Sabinópolis. Na justificação da proposição consta que o bem se destina à prestação a prestação de serviços de saúde vê-se que o município de Materlândia apresentou o ofício 92 de 2022 em que explica que no bem a hora discutido já funciona um posto de atendimento médico no qual pretende realizar aprimoramentos portanto concordo com a alienação pleteada a Segov também resposta a relatoria encaminhou a nota década 3 de 2023 da CEPLAG por meio da qual se manifestou favoravelmente a alienação pretendida uma vez que o Estado não tem projetos para o aproveitamento do imóvel em face do exposto conclui-se a judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.712 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Materlândia o imóvel com área de 360 metros quadrados situado no lugar denominado Ribeirão Santana Paiol de Teres naquele município registrado sob o número 762 da Folha 1069 do livro 2 no cartório de registro de imóveis da comarca de Sabinópolis parágrafo único o imóvel que se refere ao capo destina-se a prestação de serviços de saúde artigo 2 imóvel que traça a lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contadas a lavratura da ata da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1 artigo 3 essa lei entrevigou na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 3.827 de 2022 primeiro turno dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Coluna de autoria do deputado Gustavo Aladares relatoria do deputado Zela Viola indago ao relator se está em condição da emissão do parecer senhor presidente apresenta requerimento a secretaria de estado de governo para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria e a prefeitura municipal de Coluna para que declare sua que essência ao negócio jurídico que se pretende efetivar requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 3.828 de 2022 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Inconfidentes o imóvel que especifica de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior relatoria do deputado Zela Viola indago ao relator está em condição da emissão do parecer Sr. Presidente apresenta requerimentos à Secretaria de Estado de Governo para que se informe para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada e a Prefeitura Municipal de Inconfidentes para que declare isso aqui essência ao negócio jurídico que se pretende efetivar o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 3.829 de 2022 primeiro turno reconhece de relevante interesse cultural o município de Jesuânia como terra das congadas de autoria do professor do deputado professor Clayton relatoria deputado doutor Jean Freire indago ao relator está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente a palavra deputado doutor Jean Freire de autoria do deputado professor Clayton a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do estado o município de Jesuânia como a terra das congadas a proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do estado as congadas do município de Jesuânia nos termos da justificativa apresentada pelo autor congada congado ou congo é uma expressão cultural e religiosa que envolve o canto dança teatro espiritualidade cristã e de matriz africana a congada é celebrada de norte a sul do Brasil no município de Jesuânia o dia das congadas é celebrado anualmente no dia 29 de junho quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da constituição da república confere à união aos estados e ao distrito federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico dessa forma não há óbito jurídico à tramitação da matéria entretanto com o intuito de aperfeiçoar o texto da proposição no que diz respeito à sua terminologia e à proteção do bem cultural apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 feita a análise da proposição sob o ponto de vista jurídico caberá à comissão de cultura proceder ao exame de oportunidade e conveniência da matéria substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado as congadas do município de jesuânia a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei número 24 219 de 15 de julho de 2022 as congadas do município de jesuânia artigo 2 o reconhecimento de que trata essa lei conforme disposto no artigo 2 da lei número 24 219 de 2022 tem por objetivo valorizar bem as expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira esta lei entra em vigor na data da sua publicação esse é o relatório senhor presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 3.854 de 2022 primeiro turno declara patrimônio histórico cultural e material do estado o conjunto arquitetônico da penitenciária José Maria Alquimim do município Ribeirão das Neves de autoria da deputada Andréa de Jesus relatoria do deputado doutor Jean Freire indaga o relator está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente uma palavra deputado doutor Jean Freire de autoria da deputada Andréa de Jesus a proposição em epígrafo declara patrimônio histórico cultural e imaterial do estado o conjunto arquitetônico da penitenciária José Maria Alquim do município de Ribeirão das Neves nos termos da justificativa apresentada pela altura a penitenciária José Maria Alquim foi construída em 1927 com grande influência da arquitetura modernista inglesa e francesa em localidade conhecida como Fazenda Neves sendo considerada a primeira penitenciária do estado sua inauguração se deu em 1938 como penitenciária agrícola de Neves vide lei nº 968 de 1937 com a presença do então presidente Getúlio Vargas ela é considerada como fator chave para a emancipação política do então distrito de Neves para evitar situações de insegurança jurídica aos direitos de particulares e aos interesses da administração pública situações essas que decorrem da utilização inapropriada de terminologia que é própria aos citados procedimentos administrativos de proteção do patrimônio cultural essa comissão passou a entender que é mais adequada a técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual isto porque como se sabe a legislação federal dá sentido específico a terminologia declaração de patrimônio cultural relacionando ao conceito de um ato administrativo que descreve registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural pois bem a proposição em análise nos seus termos originais não se amolda ao consenso formado nessa comissão e em outros órgãos deste parlamento sobre os limites jurídicos da atuação do poder legislativo para a proteção do patrimônio cultural nesse sentido o mais adequado é observância do disposto na lei estadual número 24 219 de 15 de julho de 2022 que dispõe sobre o título de relevante interesse cultural do estado por esse motivo apresentamos na conclusão deste parecer um substitutivo com a finalidade de aperfeiçoar seu conteúdo em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do processo de lei 3.854 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado reconhece como de relevante interesse cultural do estado conjunto arquitetônico da penitenciária José Maria Alckmin no município de Ribeirão das Neves a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei 24.219 de 15 de julho de 2022 o conjunto arquitetônico da penitenciária José Maria Alckmin no município de Ribeirão das Neves o reconhecimento de que trata essa lei conforme disposto no artigo segundo da lei número 24.219 de 2022 tem por objetivo valorizar bem as expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira essa lei entra em vigor na data da sua publicação esse é o relatório senhor presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado registrando o voto contrário do deputado Bruno Engler projeto de lei 3.954 de 2022 primeiro turno altera a lei número 18.136 de 14 de maio de 2009 que institui a política estadual de juventude da outras providências de autoria da deputada Ana Paula Siqueira relatoria do deputado doutor Jean Freire indago ao relator se está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente a palavra do deputado doutor Jean Freire de autoria da deputada Ana Paula Siqueira o projeto de lei em empívio altera a lei número 18.136 de 14 de maio de 2009 que institui a política estadual de juventude e da outras providências o projeto de lei análise visa alterar a política estadual de juventude para fins de realizar alterações nos processos de adoção no âmbito do estado as quais promovam a prioridade no acolhimento sob a forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e adoção de crianças e adolescentes com deficiência com doença crônica ou com necessidade específica de saúde grupos de irmãos ou que seja filho ou filha de vítima de homicídio em decorrência de violência doméstica ou feminicídio tal enfoque coaduna-se com o propósito do artigo 227 da Constituição Federal que estabelece que é dever da família da sociedade do estado assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida à saúde à alimentação à educação ao lazer à profissionalização à cultura à dignidade ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência discriminação exploração violência crueldade e opressão além da conformidade no projeto com o texto constitucional tem-se que cumpre ao estado membro exercer sua competência legislativa na via da legislação concorrente nos termos do disposto no artigo 24 inciso 15 da Constituição Federal cabendo pois à União estabelecer as normas gerais sobre o assunto tal norma geral é atualmente a lei número 8.069 de 13 de julho de 1990 que contém o estatuto da criança e do adolescente cujos preceitos são de observância obrigatória em todo o território nacional estabelece-se os requisitos gerais da adoção mas não se adentra na regulamentação sobre a guarda e a adoção de crianças e adolescentes com deficiência com doença crônica crônica ou com necessidade específica de saúde grupos de irmãos ou que seja filho ou filha de vítima de homicídio em decorrência de violência doméstica ou feminicídio trata-se portanto de matéria que não tem obstáculos jurídicos constitucionais para a tramitação nesse parlamento entretanto é imprecidível realizar adequações no texto original da proposição e por isso apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 substitutivo número 1 acrescento o artigo primeiro a lei número 23 487 de 6 de dezembro de 2019 que institui a semana estadual da adoção de crianças e adolescentes a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo primeiro fica acrescentado a lei número 23 487 de 6 de dezembro de 2019 o seguinte artigo primeiro a artigo primeiro a o Estado deverá realizar ações que incentivem promovam e deem prioridade ao acolhimento sobre a forma de guarda de crianças e adolescentes afastadas do convívio familiar e adoção de crianças e adolescentes com deficiência com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde grupo de irmãos ou que seja filho ou filha de vítima de homicídio em decorrência de violência doméstica ou feminicídio essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o relatório senhor presidente parecer está em discussão é a sua vista senhor presidente pedido de vista do deputado Charles Santos vista concedida projeto de lei 3.969 2022 primeiro turno acrescenta artigo a lei número 14.360 de 17 de 7 de 2002 que dispõe sobre o programa de fomento ao desenvolvimento das microempresas e das empresas de pequeno porto do estado de minas gerais de autoria do deputado Douglas Melo relatoria deputado Zella Viola indago o relator se está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra do deputado Zella Viola de autoria do deputado Douglas Melo o projeto de lei em epígrafe acrescenta o artigo a lei número 14.360 de 17 de julho de 2002 o projeto em tela pretende incluir um artigo na lei número 14.360 de 17 de julho de 2002 que por sua vez altera a lei número 13.437 de 30 de dezembro de 1999 que dispõe sobre o programa de fomento ao desenvolvimento das microempresas e das empresas de pequeno porte do estado de Minas Gerais a lei número 13.437 de 30 de dezembro de 1999 foi revogada parcialmente pelo artigo 42 da lei número 15.219 de 7 de julho de 2004 que prevê revogam-se as disposições em contrário especialmente as da lei número 13.437 de 30 de dezembro de 1999 mantidas as disposições relativas ao tratamento fiscal aplicável ao microprodutor rural ao produtor rural de pequeno porte e ao pequeno microprodutor rural de leite previstos na lei número 10.992 de 29 de dezembro de 1992 desde então vigora em todo o país o regime denominado simples nacional para microempresas e empresas de pequeno porte conforme disciplina a lei complementar número 123 de 14 de dezembro de 2006 a pretensão do projeto de lei em análise portanto não se coaduna com o sistema de recolhimento de tributos atualmente vigente uma vez que propõe alterar normas que não estão mais vigentes em face desse contexto o próprio autor propôs alterações no projeto com o objetivo de retirar os sorvetes e preparados para a fabricação de sorvetes do regime de substituição tributária quanto a exclusão de certas mercadorias do regime de substituição tributária do ICMS consideramos que não há óbvio se a iniciativa parlamentar por esse motivo acatamos a proposta apresentada em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.969 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado de minas gerais e da outras providências a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica acrescentado o artigo 13 da lei número 6.763 de 1975 o seguinte parágrafo 19a artigo 13 parágrafo 19a não se aplica o regime de substituição tributária previsto no parágrafo 19 as operações internas de saída de sorvetes e preparados para a fabricação de sorvetes em máquinas artigo 2º esta lei entre vigor na data de sua publicação esse é o relatório senhor presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 4001 de 2022 primeiro turno dispõe sobre o prazo de validade de laudo e perícia médica que atestam o transtorno do espectro autista no âmbito do estado de autoria do deputado Ulisses Gomes da minha relatoria da qual eu passo a emissão do parecer a proposição e análise de autoria do deputado Ulisses Gomes dispõe sobre prazo de validade de laudo e perícia médica que atestam o transtorno do espectro autista no âmbito do estado de Minas Gerais o projeto de lei e análise pretende alterar a lei número 23.676 de 9 de 7 de 2020 de modo que o laudo médico pericial que ateste transtorno do espectro do autismo passe a ter validade por prazo indeterminado para as hipóteses de obtenção de benefícios destinados aos pais ou responsáveis pela pessoa com deficiência no âmbito do estado no que se refere ao exame da iniciativa parlamentar não existe vedação para que se instaure o processo legislativo no caso em exame a matéria não está rolada entre aquelas em que a Constituição deferiu competência ao chefe do Poder Executivo ao presidente do Tribunal de Justiça ao presidente do Tribunal de Contas ou à mesa da Assembleia para privativamente iniciar o processo legislativo quanto a pertinência jurídica do projeto verifica-se que nos termos do artigo 24 da Constituição Federal compete aos estados legislarem concorrentemente sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência cabe mencionar que o artigo 23 do texto constitucional estabelece como competência comum aos entes federados cuidar da saúde e da assistência pública da proteção e da garantia das pessoas com deficiência o ordenamento jurídico contempla uma série de disposições voltadas para o atendimento dos chamados hipossuficientes de modo a possibilitar a efetivação do princípio da igualdade considerado em sua dimensão substancial o que importa em dispensar um tratamento preferencial a tais pessoas com vistas a compensar eventuais diferenças nota-se que a legislação da proteção às pessoas com deficiência tem sido ampliada com o intuito de amparar e facilitar o dia a dia de seus responsáveis a fim de viabilizar os cuidados necessários a eles diminuir a sobrecarga decorrente da situação de dependência barra prestação de cuidados prolongados e em último caso mitigar a exclusão social tanto dependente quanto do cuidador diante disso verifica-se a viabilidade jurídica da proposição em razão de sua conformação com as diretrizes constitucionais sobre a matéria contudo apresentamos ao final do parecer substitutivo número 1 de forma a aprimorar a redação do projeto em apreço e adequá-la à técnica legislativa em face do exposto concluímos pela legalidade juridicidade e constitucionalidade do projeto de lei número 4001 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera o artigo 1º da lei número 23.676 de 9 de julho de 2020 que dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico pericial que atesta transtorno do espectro do autismo para os fins que especifica assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º o caput do artigo 1º da lei número 23.676 de 9 de julho de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação e fica acrescentado ao mesmo artigo ao mesmo o artigo o parágrafo 4º a seguir artigo 1º o laudo médico pericial que ateste transtorno do espectro do autismo para fins de obtenção de benefícios previstos na legislação do estado destinadas a pessoas com TEA ou a seus pais ou responsáveis passa a ter validade por prazo indeterminado parágrafo 4º para fins do disposto no artigo 1º da lei número 9.401 de 18 de dezembro de 1986 em caso de pais ou responsáveis de pessoa com TEA o laudo a que se refere o CAPT substituirá o atestado médico previsto no parágrafo 1º do artigo 1º da referida lei artigo 2º esta lei entre vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão para discutir mais uma vez e com alegria imensa em poder ser o relator um projeto de extrema importância principalmente no âmbito das famílias que acompanham e que vivem a causa do autismo em Minas Gerais esse projeto aqui eu diria que ele reconhece não só de forma muito mas muito sensível a importância do autismo o seu reconhecimento mostrar que o poder legislativo de Minas está dando a devida atenção mas mais do que isso trata com sensibilidade essa causa ao permitir uma doença que não tem cura um reconhecimento do Estado num laudo por prazo indeterminado não submeter as famílias a essa constante procissão de busca no reconhecimento de seus direitos de ter que renovar ali através de atestado médico um direito que é inerente e constitucional de garantir a essas famílias o acesso que ainda está distante e que nós aqui estamos buscando mitigar essa essa distância essas dificuldades esses obstáculos que tanto se apresentam no dia a dia sejam no acesso aos direitos no acesso ao encaminhamento para políticas públicas das mais necessárias ao ensino à educação à saúde pública ao lazer aos prédios públicos enfim o que nós estamos fazendo aqui hoje mais uma vez um passo fundamental no sentido de reconhecer e de dar atenção a esta causa do autismo em Minas Gerais não posso deixar de parabenizar o deputado Ulisses Gomes que é o autor desse projeto e registrar a minha alegria de poder ser o relator mais uma vez de matéria tão importante principalmente para o exercício do nosso mandato na Assembleia de Minas o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei número 3 de 2023 primeiro turno cria o plantão digital da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais plantão digital da PCMG e da outras providências de autoria do deputado Arley Santiago relatoria do deputado Zela Viola indago ao relator se está em condição da emissão do parecer senhor presidente peço prazer regimental para a emissão do parecer concedido o prazo regimental ao relator projeto de lei 195 de 2023 primeiro turno institui a política estadual de produção social de moradia por autogestão e da outras providências de autoria do deputado Leleco Pimentel relatoria do deputado doutor Jean Freire indago ao relator se está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra o deputado doutor Jean Freire a proposição e análise de autoria do deputado Leleco Pimentel institui a política estadual de produção social de moradia por autogestão e da outras providências a proposição e exame tem por escopo instituir os princípios diretrizes e finalidades da política estadual de produção social de moradia por autogestão no que se refere a análise da iniciativa parlamentar não existe vedação para que se instaure o processo legislativo no caso ora discutido a matéria não está rolada entre aquelas em que a constituição deferiu competência ao chefe do poder executivo ao presidente do tribunal de justiça ao presidente do tribunal de contas ou à mesa da assembleia para privativamente iniciar o processo legislativo quanto a pertinência jurídica da proposição verifica-se que nos termos do artigo 23 inciso 9 e 10 da constituição federal de 1988 constitui competência comum da união estado e município a promoção de programas de construção de moradias a melhoria da condição habitacionais e de saneamento básico bem como o combate às causas da pobreza e os fatores de marginalização promovendo a integração social dos setores desfavorecidos conforme o exposto não há obstáculo para que esses entes hajam com o intuito de incentivar e patrocinar políticas públicas neste campo revelando-se constitucional a proposta que estabelece princípios e diretrizes para as ações governamentais voltadas para a produção social de moradia por meio de autogestão respeitadas as competências legislativas da união contudo conforme precedentes dessa comissão permite-se a apresentação de projeto de lei de iniciativa parlamentar disposto sobre a criação de política pública desde que em respeito ao princípio da separação entre os poderes não haja interferência na estrutura organizacional da administração pública do poder executivo e nem se atribuam competência a órgão e entidades estatais diante disso a fim de preservar a proposta apresentamos o substitutivo número 1 a fim de adequar o projeto de lei às balizas constitucionais definidas em matéria de iniciativa legislativa os aspectos meritórios serão oportunamente analisados pelas perspectivas das comissões temáticas substitutivo número 1 institui as diretrizes para a polícia estadual de produção social de moradia por autogestão e da outras providências a Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 ficam instituídas as diretrizes para a polícia estadual de produção social de moradia por autogestão direcionada à habitação do interesse social parágrafo único a produção social de moradias por autogestão pressupõe inciso 1 processo solidário da construção reforma melhoria urbanização requalificação habitacional ou regularização fundiária de interesse social inciso 2 associados organizados em associações sem finalidades lucrativas ou cooperativas de produção com comprovada atuação no âmbito de polícia habitacional inciso 3 auxílio de assessoria técnica especializada que colabore para o controle das etapas de concepção planejamento desenvolvimento e execução dos projetos habitacionais incluindo o trabalho social que acompanhará todas as atividades de administração de obra e definição da forma de organização da pós-ocupação no meio urbano e rural artigo 2 para os fins dessa lei consideram-se inciso 1 entidades promotoras aquelas reguladas na forma do artigo 53 a 61 da lei federal número 10.406 de 10 de janeiro de 2022 bem como as sociedades cooperativas reguladas pela lei federal 5.764 de 16 de dezembro de 1971 e pela lei federal número 12.690 de 19 de julho de 2012 com comprovada atuação na área de produção social habitacional inciso 2 habilitação é o credenciamento de entidades promotoras para atuarem como tomadoras dos recursos no âmbito da política estadual de proteção social de moradia por autogestão inciso 3 assessoria técnica é a equipe especializada no sistema de autogestão multidisciplinar organizada sob a forma de pessoa jurídica ou profissionais autônomos como prestador de serviço na modalidade de pessoa física integrada por profissionais com formação nas áreas de arquitetura urbanismo engenharia direito e afins inciso 4 contribuição associativa são os recursos financeiros oriundos de responsabilidade do associado aprovado na forma dos regulamentos internos das associações e sociedades cooperativas para o custeio do funcionamento dessas entidades inciso 5 contrapartida financeira são os recursos financeiros aprovados na forma dos regulamentos internos das associações e sociedades cooperativas de responsabilidade do associado necessários à realização de estudos projetos e demais serviços ou obras não cobertos pelo financiamento público inciso 6 equipamentos comunitários são as edificações ou obras complementares à habilitação e destinadas à saúde educação segurança desporto lazer convivência comunitária geração de trabalho e renda assistência à infância ao idoso a pessoa com deficiência ou necessidade especial ou a mulher assistência técnica e extensão rural cuja posse ou propriedade ficará em favor da entidade promotora do empreendimento ou da futura associação de moradores dos integrantes do empreendimento inciso 7 equipamentos comerciais são as edificações vinculadas aos empreendimentos habitacionais cuja propriedade ficará em favor da entidade promotora do empreendimento ou da futura associação de moradores dos integrantes do empreendimento destinados à sessão ATC para a execução de atividades econômicas autônomas inciso 8 associados integrantes do empreendimento são as pessoas físicas organizadas em associações sem finalidade lucrativa ou cooperativas de produção com comprovada atuação no âmbito da política habitacional e com auxílio de assessoria técnica que controla as etapas de concepção planejamento desenvolvimento execução dos projetos habitacionais e do trabalho social exercendo todas as atividades de administração da obra e de definição da forma de organização da pós-ocupação inciso 9 processo participativo é o estímulo ao desenvolvimento do processo de aquisição da moradia por parte dos associados e das entidades promotoras de processos educacionais pedagógicos democráticos de caráter emancipatório que vivem que visem a promoção do direito à cidade e a territórios ambientalmente sustentáveis bem como a distribuição equitativa da terra e ao combate à lógica da especulação imobiliária capitalista artigo 3º a política estadual de produção social de moradia por autogestão se rege pelos seguintes princípios inciso 1º dignidade da pessoa humana inciso 2º direito social à moradia digna inciso 3º participação social exercício da cidadania inciso 4º inclusão socioeconômica inciso 5º função social da propriedade da cidade inciso 6º sustentabilidade ambiental artigo 4º essa política tem as seguintes finalidades inciso 1º promover o associativismo e o cooperativismo habitacionais por meio da autogestão da produção social de moradia e da ajuda mútua entre associados assegurando o protagonismo da população na solução de seus problemas habitacionais em consonância com as necessidades e os usos dos costumes locais inciso 2º estimular o financiamento no sistema de autogestão da produção social de moradias da elaboração de estudos preliminares projetos e obras destinadas à aquisição individual ou coletiva de unidades habitacionais novas reformas melhoras urbanização e regularização fundiária ou requalificação de imóveis urbanos para famílias com renda mensal definida conforme o regulamento artigo 5º na implementação da polícia do auto produção social de moradia por autogestão deverão ser observadas as seguintes diretrizes se esprimei localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão que atenda aos requisitos estabelecidos pelo poder executivo estadual e observada a legislação municipal existente segundo a adequação ambiental do projeto terceiro compatibilidade entre a proposta de compreendimento habitacional e as normas urbanísticas locais inciso 5º seleção de propostas de associações e cooperativas habitacionais por meio de chamamentos públicos garantindo a distribuição compatível com o déficit habitacional regionalizado artigo 6º na implementação da política de que trata essa lei em imóveis urbanos serão observadas as seguintes diretrizes se esprimei a exigência de contribuição financeira dos participantes sobre a forma de prestações mensais quando couber inciso 2º quitação da operação em caso de morte ou invalidez permanente do beneficiário sem cobrança de contribuição referente a prêmio e taxas inciso 3º cobertura de danos físicos ao imóvel sem cobrança de contribuição do beneficiário inciso 4º exigência do reembolso financeiro dos participantes sobre a forma de prestação anuais a partir de um ano após a conclusão do empreendimento artigo 7º os empreendimentos financiados na forma dessa lei poderão ser implementados por meio de inciso primeiro parcelamento do solo urbano na forma da lei federal 6.766 de 19 dezembro de 1979 inciso segundo instituição de condomínio edilício nos termos da lei federal 10.406 de 10 de janeiro de 2002 inciso terceiro regularização fundiária de interesse social no termo da lei federal número 13.465 de 11 de julho de 2017 inciso quarta unidades isoladas ou agrupadas conforme a lei federal número 11 11.326 de 24 de julho de 2006 artigo oitavo regulamento do poder executivo estadual definirá inciso primeiro critério financiamento de concessão de subsídios para as diferenciações de faixa de renda inciso segundo faixa distribuição de recursos por município de acordo com o perfil do déficit habitacional local inciso terceiro os critérios para a habilitação das entidades promotoras entre os quais a constituição da entidade promotora há no mínimo três anos antes da data de habilitação b inserção da provisão habitacional ou da regularização fundiária nos estatutos sociais da entidade promotora c comprovação de atuação da entidade promotora na área habitacional artigo 9 essa lei entre vigor na data de sua publicação esse é o relatório senhor presidente parecer está em discussão presidente para discutir deputado leleco pimentel primeiro nossa saudação a essa comissão de constituição e justiça cumprimento todos os deputados estive aqui na semana passada onde o projeto de lei que alterou a lei estadual de habitação de interesse social que foi concebida com a participação popular ainda na época em que o conedrura o conselho estadual de desenvolvimento regional e políticas urbanas apresentou esta lei ao estado de minas gerais para o desenvolvimento da política habitacional que também fazia uma correspondência à lei nacional e que se convencionou chamar de programa minha casa minha vida no entanto eu quero remontar aqui ainda ao capítulo da constituição de 1988 que abriu este direito que o estado concebe como uma política pública e como obrigação do estado para a população no entanto nós não tivemos o desenvolvimento dessa política nos anos que sucederam e me lembro aqui da campanha da fraternidade de 1993 que lançou o tema onde moras naquele ano a ação objetiva que a campanha apresentou era a coleta de assinaturas para a criação de um sistema nacional de habitação de interesse social e que bebia a fonte dos movimentos sociais e populares que vem num paradigma na quebra desse paradigma das décadas de 70 a 80 com o crescimento desordenado das cidades brasileiras era o movimento pela reforma urbana então é importante frisar que os movimentos populares e sociais criaram naquele mesmo ano aqui no Mineirinho a central de movimentos populares que tratou entre os diversos temas da regulamentação do sistema único de assistência social criando uma proposta do sistema único de desenvolvimento urbano hoje a gente vê que para um corpo enfermo você vai ao SUS mas para a cidade enferma você não tem um sistema para tratar essa cidade doente e um dos sintomas dessa doença é a moradia quer ver outros sintomas sintomas importantes o saneamento quando a gente olha então para a mobilidade urbana pior ainda então todos os sintomas de uma cidade que não foi planejada concebida e que não é bem tratada não tratará bem os cidadãos por isso esse conceito de autogestão que veio no projeto de lei aprovado na semana passada incluiu o item autogestão e hoje nós viemos dissecar apontar um marco regulatório e é o primeiro estado da federação que tem este projeto de lei mais avançado eu quero lembrar que nós temos uma um projeto de lei que não é fruto do meu esforço é fruto do esforço dos movimentos populares e sociais que há mais de três décadas vem batalhando e nós temos um projeto de lei que também tramita em âmbito nacional na comissão de participação popular quero agradecer ao deputado Jean Freire porque oportunizou que a gente primeiro incluísse na lei estadual e agora a gente traga um marco regulatório eu acho que todos aqui puderam ver que nós estamos tratando de algo bastante simples que o povo nosso é que acabou construindo se nós temos hoje um programa de habitação de fato nesse país ele foi mantido pelo povo e na oportunidade que a gente tem de ter retomado o programa minha casa minha vida com dois milhões de moradia nós estamos com o estado de Minas Gerais completamente inerte diante da política de habitação que esse projeto de lei possa incentivar o nosso governo as estruturas do estado e a todos nós que somos instados a todo tempo a ver como é que a nossa cidade está enferma a retomar um programa de moradia de fato para o nosso povo então nesse sentido agradeço ao relator a comissão e digo da importância que esta lei além de trazer novo alento dar oportunidade para que a companhia de habitação de Minas Gerais possa também colocar os terrenos que nela e a ela foram depositados em confiança de produzir moradia uma vez que o nosso déficit habitacional é o segundo maior do Brasil também pudera temos a segunda população maior deputado Bruno Engler inclusive correspondendo a esta proposta de termos no governo de estado uma proposta em que o fundo estadual de habitação de interesse social o conselho estadual de política pública para moradia e que o arcabouço tanto da Coab quanto também do governo possam retomar essa importante política para o estado de Minas Gerais obrigado continua em discussão o parecer para discutir senhor presidente para discutir deputado Charles Santos senhor presidente veja bem em que pese em primeiro lugar o parecer do nobre deputado doutor Jean Freire eu gostaria de cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo pelo brilhante parecer em que pese a iniciativa do nobre deputado Leleco Pimentel também cumprimentá-lo pela brilhante iniciativa inclusive pelo seu pronunciamento contudo o que me preocupa é o fato de se tratar de uma política nova e que me traz a preocupação consequentemente também traz a questão da insegurança algum tipo de insegurança por se tratar de uma política nova eu compreendo perfeitamente bem que a questão da habitação vem de encontro aos princípios fundamentais da constituição é direito de todos e sou completamente favorável mas por questão da de se tratar de uma política nova e ter este sentimento da insegurança eu gostaria de pedir vistas para analisar este projeto por um por um prazo dentro do prazo regimental e solicitar ao presidente para que o projeto retorne na próxima reunião presidente só só para que esse diálogo fique claro é o programa minha casa minha vida entidades deputado charles ele já é oportunizou que mais de 500 mil unidades no brasil fossem produzidas por esse sistema de autogestão no entanto é ele ficou como um capítulo adicional o programa minha casa da minha vida e não foi regulamentado naquilo que é o capítulo constitucional da habitação como direito da população então em verdade ele não é novo ele existe inclusive gostaria de convidá-lo nesse interim a visitar alguns empreendimentos onde autogestão não só trouxeram qualidade aumento da moradia e aumento da segurança nas relações sociais e que o senhor possa fazer toda a sua consideração mas também convido para que a gente possa juntos demonstrar que essa política pública já está em curso e o que nós fazemos aqui é justiça para que a gente tenha um arcabouço legal para que ela tramite na relação do governo federal estados e municípios e além de tudo pode ser implementada como política das regiões metropolitanas porque promovem a integração modal entre as relações municipais uma vez que temos duas regiões metropolitanas no estado de Minas obrigado é regimental concedo vista pelo prazo regimental deputado Charles Santos projeto de lei 225 2023 primeiro turno dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Natércia de autoria do deputado Duarte Bechir relatoria do deputado Zella Viola indago ao relator se está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zella Viola de autoria do deputado Duarte Bechir o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Natércia o projeto de lei número 225 de 2023 em seu artigo primeiro determina a desafetação de trecho da rodovia MG 456 compreendida entre os quilômetros 31,7 e 38,2 com a extensão de 1,1 quilômetros situado no município de Natércia em seu artigo segundo autoriza o poder executivo a doar a área correspondente a estrecho rodoviário ao município a fim de que nele se instale uma pista de caminhada cumpre ressaltar que o departamento de edificações e estradas de rodagem de Minas Gerais apresentou a nota técnica número 50 de 2023 por meio da qual emitiu manifestação favorável à operação proposta da mesma forma consta nos autos o ofício número 22 de 2023 da prefeitura municipal de Natércia em que se solicita a doação do referido trecho assim embora não haja óbvio se a tramitação da matéria apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 convites a adequar a cláusula de reversão e o texto da proposição à técnica legislativa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 225 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de Natércia a área correspondente a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica desafetado o trecho da rodovia MG 456 compreendido entre o quilômetro 31,7 e o quilômetro 32,8 com extensão de 1,1 quilômetro artigo 2 fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Natércia a área correspondente ao trecho rodoviário de que trata o artigo 1 parágrafo único a área que se refere o caput integrará o perímetro urbano do município de Natércia e destina-se à instalação de uma pista de caminhada artigo 3 a área objeto da doação de que trata esta lei reverterá o patrimônio do estado se fim do prazo de 5 anos contados da publicação desta lei não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2 esta lei entra em vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 229 de 2023 primeiro turno confere ao município de Garatinga o título de capital mineira da cerâmica vermelha de autoria do deputado Fábio Avelar relatoria do deputado Charles Santos indago ao relator está em condição da emissão do parecer estou em condições senhor presidente com a palavra deputado Charles Santos de autoria do deputado Fábio Avelar o projeto de lei 229 de 2023 confere ao município de Garatinga o título de capital mineira da cerâmica vermelha segundo o autor da proposição o potencial natural da região de Garatinga é revelado pela variada gama de argilas de reconhecida qualidade encontrada no solo do município em virtude da presença de inúmeros depósitos de recurso mineral em seu território decorrentes na sua maioria das planícies aluvionárias do rio São João um dos afluentes do rio Pará devido a abundância em comento a economia local foi historicamente se moldando e se consolidando a partir da exploração da argila encontrada na região tornando-se hoje um dos principais fatores de desenvolvimento do município nesse sentido conforme o cadastro industrial de Minas Gerais Cieng 2018 só o município de Garatinga possui 41 fábricas de cerâmicas vermelhas sendo a maioria de micro e pequeno porte 38 destinadas à produção de tijolos e outros aterfatos de cerâmica no que concerne aos aspectos constitucionais de competência dessa comissão não vislumbramos óbvices jurídicos que possam impedir a tramitação da matéria em primeiro lugar porque a iniciativa parlamentar para inaugurar o processo legislativo o artigo 66 da constituição do estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento ademais no que diz respeito a competência para legislar sobre o tema a carta estadual se define no presente caso pela teoria da predominância do interesse desse modo a matéria pode ser tratada por lei estadual tendo em vista o interesse regional que caracteriza o projeto por fim não podemos perder de vista que a atribuição do título de capital estadual de algum produto envolve sempre em juízo comparativo entre um município e os demais equivale dizer que ao aprovarmos uma lei na qual uma cidade apontada como capital de um determinado produto as outras cidades nas quais o produto também está presente são imediatamente colocadas em um plano diferente em relação àquela apontada como capital logo para que seja possível afirmar que determinada cidade é a capital de algum produto seria conveniente além da comprovação de sua liderança na matéria a verificação do reconhecimento dessa posição em destaque em âmbito regional essas são questões que embora digam respeito ao mérito da proposição guardam relação com a presunção de legitimidade dos atos legislativos portanto recomendamos que seja objeto de avaliação pelas comissões de mérito em face do exposto senhor presidente concluímos pela legalidade constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei 229 de 2023 é o parecer o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 317 de 2023 primeiro turno altera a lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária no estado de minas gerais e da outras providências de autoria da deputada lute falcão relatoria deputado charles santos indago ao relator se tem condição da emissão do parecer pois bem senhor presidente eu estou apresentando o requerimento baixando a proposta da deputada lute falcão em diligência e encaminhando a secretaria de estado de fazenda para que se manifeste sobre a viabilidade da medida contida do projeto e seus impactos para a fiscalização o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 376 de 2023 primeiro turno acrescenta os parágrafos 10 e 11 ao artigo 24 da lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 para dispor sobre a suspensão ou cancelamento de alvará de funcionamento de estabelecimento nas hipóteses que prevê de autoria da deputada Maria Clara Marra relatoria do deputado Zé Laviola indago ao relator se está em condição da emissão do parecer senhor presidente estou apresentando requerimento para que a proposição seja baixada em diligência da secretaria de estado de fazenda para que informe sobre a viabilidade das medidas contidas no projeto especialmente em vista do sigilo fiscal preconizado no artigo 198 do código tributário nacional e das competências da referida pasta o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 386 de 2023 primeiro turno cria o complexo de exportação e logística do estado de autoria da deputada Maria Clara Marra de minha relatoria estou apresentando requerimento que seja a proposição baixada em diligência para que as secretarias de estado desenvolvimento econômico e segov e secretaria de estado de planejamento seplag informe a esta assembleia se atualmente há alguma iniciativa do governo do estado com objetivo semelhante ao previsto no aludido projeto de lei e se seu conteúdo conflita com alguma ação governamental atualmente em curso o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 387 de 2023 primeiro turno não isso já foi projeto de lei 409 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural religioso turístico e social no estado o evento marcha para Jesus de autoria do deputado Eduardo Azevedo em função de estar anexado um outro projeto também de relatoria do deputado de autoria do deputado Charles Santos nós vamos fazer a redistribuição da relatoria passando ao deputado Bruno Engler indago ao relator se está em condição da emissão do parecer com a palavra o deputado Bruno Engler de autoria do deputado Eduardo Azevedo a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural religioso turístico e social no estado o evento marcha para Jesus a proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural religioso turístico e social no estado o evento marcha para Jesus quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da Constituição da República confere a União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico com efeito foi editada em 2022 a lei 24.219 que institui o título de relevante interesse cultural do estado e altera a lei 11.726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do estado de Minas Gerais por sua vez leis de reconhecimento do relevante interesse contém título de natureza honorífica cuja finalidade é valorizar promover e difundir a cultura mineira manifestações expressões e bens que reforcem nossas identidades memória coletiva e sentimento de pertencimento aos grupos formadores da nossa sociedade essas leis não guardam relação com as medidas de alcatelamento antes mencionadas que são próprias do poder executivo isto posto apresentamos ao final do parecer substitutivo adequando o projeto de lei a nova norma em vigor esclarecemos que não compete essa comissão se pronunciar sob o mérito da proposta cabendo a comissão de cultura a seguir realizar essa análise com base nos elementos fáticos de que dispõe em face do exposto concluído da juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 409-2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento marcha para Jesus Assembleia Legislativa de Minas Gerais fica reconhecido como de relevante interesse cultural no Estado nos termos da lei 24.219 de 15 de julho de 2022 o evento marcha para Jesus artigo 2 reconhecimento que trata essa lei conforme dispõe o artigo segundo da lei 24.219 de 2022 tem por objetivo valorizar bem as expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo 3 essa lei entra em vigor na data de sua publicação deixa eu aparecer senhor presidente aparecer está em discussão para discutir presidente para discutir deputado Charles Santos senhor presidente apenas de uma forma muito breve aqui agradecer pela pela disponibilidade deputado Bruno Engler pela iniciativa também do autor fazer apenas uma observação por questão de minutos aqui o meu projeto foi anexado ao projeto do deputado Eduardo e apenas fazer este este comentário da importância de eventos como a marcha para Jesus eventos que exaltam que dão destaque a fé aqui neste mesmo parlamento eventos aliás outras propostas semelhantes semelhantes tramitaram e hoje transformadas em normas jurídicas dou destaque aqui ao projeto que já passou por esta por esta mesma comissão transformado em norma jurídica projeto 3038 2021 que declarou de relevante interesse cultural a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário Santa Efigênia e São Benedito outro projeto também de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Benedito no município de Poços de Caldas eu acho que eu tenho outro aqui senhor presidente me permita relevante interesse cultural Estado do Estado a festa de Santo Antônio em Serra das Araras reconhece de interesse cultural de relevante interesse cultural cavalhada Nossa Senhora de Nazaré festa reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora Aparecida realizada no município de Campos Altos e outros tantos que já passaram por esta comissão e como eu já disse e reitero transformados em normas jurídicas porque dou esse destaque ao projeto do deputado Eduardo Azevedo porque a fé ela tem sido ferramenta nos dias que nós vivemos tem sido ferramenta para o fortalecimento das famílias tem sido fortalecimento para a vida do cidadão então eu gostaria de parabenizar a iniciativa do deputado e agradecer também pelo parecer do deputado Bruno Engler e encaminhar aqui pela aprovação dos colegas da comissão para que o evento Marcha para Jesus que tem sido um grande marco não só em Minas Gerais tem sido um grande marco em todo o Brasil a celebração da fé em Jesus Cristo que continue sendo esta grande expressão de fé para ajudar milhares e milhares de pessoas eu agradeço deputado Bruno Engler fazendo aqui este encaminhamento e novamente deixando este registro e muito feliz porque hoje a comissão de constituição e justiça faz esse destaque a um projeto de tão grande relevância muito obrigado senhor presidente para discutir senhor presidente para discutir deputado Bruno Engler quero só de maneira breve agradecer as palavras do deputado Charles Santos parabenizá-lo por propor esse projeto assim como fez o deputado Eduardo Azevedo o projeto dele de natureza semelhante se encontra anexado acredito que realmente é um tema importante como ele muito bem pontuou nós temos a tradição de reconhecer o relevante interesse cultural de festas e manifestações religiosas e nesse caso não é diferente então acredito que seja um projeto bastante tranquilo só parabenizar mesmo o deputado Eduardo Azevedo e o deputado Charles Santos o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 465 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Juiz de Fora o imóvel que especifica de autoria do deputado Celinho Sintrocel relatoria do deputado doutor Jean Freire indago ao relator se está em condição da emissão do parecer senhor presidente estou entrando no requerimento pedindo que seja a proposição baixada em diligência a secretaria do estado do governo para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio a transferência do domínio preteada e a prefeitura municipal de Juiz de Fora para que declare sua aquecência ao negócio jurídico que se pretende efetivar o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 3.583 de 2016 primeiro turno dispõe sobre a disponibilização de informação sobre medicamentos distribuídos gratuitamente à população pelo sistema único de saúde o SUS e da outras providências de autoria do deputado Léo Portela relatoria do deputado Bruno Engler indago ao relator se está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente de autoria do deputado Léo Portela o projeto de lei 3.583 de 2016 arquivado pelo requerimento 100-2023 de autoria da deputada Léo Portela dispõe sobre a disponibilização de informações sobre medicamentos distribuídos gratuitamente à população pelo sistema único de saúde e da outras providências o projeto de lei e análise determina que os postos oficiais de distribuição de medicamentos e a sua massa populares disponibilizem em local de fácil visualização a relação de remédios distribuídos gratuitamente à população que estejam em estoque determina ainda que deverão estar acessíveis no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde a lista desses medicamentos e as informações sobre a data provável de disponibilização dos medicamentos em falta primeiramente cabe ressaltar quanto ao juiz de admissibilidade de competência da comissão em uma análise apenas formal não há óbvios jurídicos constitucionais para a tramitação desse projeto a matéria está claramente no âmbito da competência legislativa estadual conforme disposto no artigo 24 inciso 12 da Constituição Federal segundo o qual compete a União aos Estados do Instituto Federal legislar concorrentemente sobre Previdência Social Proteção e Defesa da Saúde Todavia preciso pontuar algumas questões a primeira refere-se ao fato de que os denominados no texto original do projeto de lei e análise pós-oficial de distribuição de medicamentos são em efeito estabelecimentos que distribuem medicamentos gratuitos ou em copartipação a partir de uma parceria com o Programa Federal Farmácia Popular do Brasil em tal programa consta uma lista com mais de 350 medicamentos e essa lista é permanentemente atualizada torna-se então inviável o estabelecimento divulga em local de fácil utilização a relação de todos os medicamentos distribuídos gratuitamente tal medida demandaria estabelecimentos um espaço físico que pode não ser condizente com a sua estrutura entretanto isso pode ser retificado com a adequação do projeto e por isso apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 que no seu artigo 1 obriga os postos oficiais das farmácias situadas no Estado a disponibilizarem em local de fácil acesso a informação de que a relação dos medicamentos contemplados pelo Programa Federal está à disposição dos usuários das ações de serviços públicos de saúde estabelece-se ainda no substitutivo que essa relação deverá ser entregue ao usuário sempre que por ele solicitado com tal proposta busca-se simplificação da norma sem prejuízo dos objetivos previstos no texto do projeto outro ponto importante da proposição e análise trata da acessibilidade das informações em sites ou em outro meio eletrônico cuja responsabilidade é de órgão competente pelo Serviço Público de Saúde sobre a disponibilização de medicamentos gratuitos o substitutivo número 1 também busca atender essa demanda do seu artigo 2º dando maior efetividade aos direitos de saúde de toda a população mineira em face do exposto concluído sua juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em 3.583 de 2016 da foto do substitutivo número 1 a seguir apresentado o substitutivo número 1 dispõe sobre o acesso dos usuários do sistema único de saúde e informação sobre a distribuição gratuita de medicamentos no âmbito do Estado de Minas Gerais Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta os estabelecimentos públicos ou privados que realizem distribuição gratuita de medicamentos em parceria com programas governamentais divulgaram em local visível de fácil leitura a informação de que a relação desses medicamentos está à disposição do usuário das ações do Serviço Público de Saúde naquele estabelecimento o órgão competente pela prestação e acompanhamento do Serviço Público de Saúde garantirá por meio de divulgação em site ou outro meio eletrônico acesso da população à lista atualizada de medicamentos que são distribuídos gratuitamente no Estado e há informações sobre a previsão de disponibilidade de medicamentos em caso de falta artigo 3º estando em entrevigado na data de publicação esse é o parecer senhor presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 438 de 2019 primeiro turno dispõe sobre a reserva de vagas para negros nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública estadual das autarquias das fundações públicas das empresas públicas da sociedade de economia mista e nos poderes legislativos e judiciários do Estado de autoria das deputadas Beatriz Serqueira Andréa de Jesus e deputada Leninha relatoria do deputado Lucas Lasmar indago ao relator se está em condição da emissão do parecer sim com a palavra o deputado Lucas Lasmar aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 468 de 2019 de autoria das deputadas Beatriz Serqueira Andréa de Jesus e Leninha o projeto de lei 4.438 de 2019 estabelece reservas de vagas oferecidas em concurso público para provimento de carga efetivo e empregos públicos no âmbito da administração pública estadual das autarquias das fundações públicas das empresas públicas da sociedade de economia mista e dos poderes legislativos e judiciários do Estado compete a esta comissão nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 parágrafo 3º alinear do regimento interno manifestar-se preliminarmente quanto aos aspectos da juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria em razão das semelhanças do objeto foi anexada a proposição do projeto de lei 690 de 2015 que dispõe sobre estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público estadual em cargos efetivos da administração pública direta e indireta fundamentação o projeto de lei 488 2019 pretende estabelecer a reserva de 20% das vagas de concurso público para cargos de administração pública direta e indireta estadual e para os poderes legislativo e judiciário para serem providas por candidatos negros de acordo com a proposição a reserva deverá alcançar os concursos cujo número de vagas em disputa seja igual ou superior a 5 e deverá constar expressamente no edital do certame o número de vagas reservadas a proposição determina que poderão concorrer às vagas reservadas os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público conforme requisito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro Geografia e Estatística IBGE em caso de declaração falsa o candidato será eliminado do concurso e em caso de nomeação o ato deverá ser anulado após processo administrativo com observância do contraditório e ampla defesa determina também os critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados observando-se a reserva de vagas a candidatos negros e a candidatos com necessidades especiais finalmente o texto prevê que a proposição não incidirá sobre o concurso cujos editais já estiverem sido editados antes da sua entrada em vigor o projeto de lei sob análise pretende dar concretude ao princípio constitucional da igualdade para tanto propõe modalidade de ação afirmativa que visa resguardar direitos fundamentais de parcela da população que sobe discriminação negativa em razão de preconceito em relação à cor da pele descendência ou etnia nesse passo não é demais relembrar o conceito de ação afirmativa cunhado por Manuel Gonçalves Ferreira Filho no plano social as ações afirmativas são políticas públicas visando a redução das desigualdades sociais buscam dar a grupos desvantajosos uma situação equivalente igual a de outros não desavangetajados no mesmo sentido o ensinamento de Carmen Lúcia para quem a afirmativa é então uma forma jurídica para se superar o isolamento ou a diminuição social a quem se acha sujeito de minorias a autoria alerta que não se toma a expressão minoria no sentido quantitativo senão no que é qualificação jurídica dos grupos completados ou aceitos com a cabedal menor de direitos efetivamente assegurados em outros que detêm o poder de seu lado a jurisprudência do STF reconhece a conformidade condicional das medidas que vincule ações afirmativas neste contexto percebe-se que a proposição em apreço alinha-se com os preceitos condicionais que lhes são superiores e dispõe sobre matérias inseridas na iniciativa parlamentar para inauguração de processos legislativos estaduais as razões aqui sustentadas são integralmente aplicáveis ao projeto de lei 609 de 2015 que dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para ingressos de negros e negras em serviço público estadual em cargos efetivos da administração pública direta e indireta pois essa proposição também versa sobre matérias que se enquadram no conceito de ação afirmativa aqui reproduzido conclusão diante do exposto concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 468 2019 para discutir senhor presidente para discutir deputado Bruno Engler senhor presidente eu queria sem nenhum tipo de ironia aqui tirar uma dúvida com o relator aqui no parágrafo primeiro do artigo terceiro está disposto que sem prejuízo do disposto no caput a autodeclaração será confirmada mediante procedimento de hétero identificação através da formação de comissões de verificação quer dizer a gente vai instituir aqui em Minas Gerais tribunais raciais para definir quem que é negro e quem que não é como é que vai se dar esse processo vai ter uma régua de tom de pele vão ser avaliadas as características físicas seja cabelo traços faciais como é que os órgãos públicos vão fazer esse tribunal racial para definir o critério de autodeclaração quem que é negro e quem que é pardo o senhor tem alguma ideia como é que isso vai ser feito na verdade deputado eu faço a discussão da questão da legalidade do projeto o mérito dela eu não entro em questão a autodeclaração ela é feita pela pessoa e se houver algum tipo de discussão de ilegalidade de algum tipo de fraude já está explícito aqui sobre a questão da penalidade o que deve ser feito é não mas é porque o projeto ele não deixa claro como que vai ser essa heterodentificação ele só então não joga como é que seria feito esse processo aí isso vai ser discutido nas comissões de senhor presidente eu gostaria aqui de marcar o posicionamento contra esse projeto no meu entender ele viola frontalmente o artigo 5º que fala que todos são iguais perante a lei independente de cor ou raça e ele também afronta a autonomia do poder judiciário se o poder judiciário assim quiser instituir cota de 20% para ou para qualquer tipo de raça ou qualquer tipo de coisa é ele que deveria mandar esse projeto para a assembleia no meu entender um vício de iniciativa portanto eu entendo que o projeto é incondicional em caminho voto contrário eu também para discutir tem minhas dúvidas em relação que pese com todo respeito ao posicionamento do relator a questão da constitucionalidade em relação tanto ao âmbito de esfera de abrangência em relação aos demais poderes como ressaltou o deputado Bruno Engel mas até nessa questão do próprio conteúdo em relação a esse princípio constitucional sem sem deixar dúvidas da importância das ações afirmativas sem deixar dúvida que o registro do resgate histórico que a gente tem que fazer mas realmente em relação ao princípio da isonomia do tratamento quando nós estamos falando de acesso via concurso público e até mesmo o debate em relação às cotas universitárias ao alcance social em relação a isso em razão dessa situação eu peço vista desse projeto posso senhor presidente gostaria de deixar a cópia do parecer sobre esse tema onde já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre essas dúvidas dessas questões de afirmativas então foi através delas que nós fundamentamos todo o nosso parecer eu acho que não cabe a mim aqui discutir sobre o mérito do projeto e sim sobre a constitucionalidade eu acho que a minha fundamentação está em cima disso a minha discussão não é de mérito não é justamente sobre a questão de constitucionalidade eu não estou nem entrando na questão de mérito eu estou falando é justamente sobre a dúvida que tem a decisão do Supremo eu quero até ir no voto de inteiro teor do Supremo Tribunal Federal para saber qual foi a abrangência em relação a isso a discussão sobre a legalidade de ações afirmativas ok eu quero entender diante até do voto que foi citado da ação citada o precedente do Supremo em relação a abrangência no aspecto de concurso público porque a gente começa a ter aqui uma abertura um tanto complicado complicada se a gente adotar em âmbito de concurso público as mesmas regras por exemplo que se dá no âmbito de cotas para universidades que tem um aspecto ali muito mais do ponto de vista econômico social e a gente puxar isso para o concurso público nós vamos ter aqui daqui a pouco abertura para poder colocar outras categorias e apresentar projetos de várias naturezas na questão de reservar vaga para concurso público e como é que nós vamos tratar isso aqui como é que nós vamos tratar diante de determinadas situações onde a gente vai não só nas ações afirmativas que não diz respeito só especificamente ao tema desse projeto mas várias outras que nós temos no país afora e em especial em Minas Gerais o que eu quero analisar realmente é o aspecto de constitucionalidade sem adentrar o mérito senhor presidente vossa excelência pediu vista a gente vai ter oportunidade posteriormente de voltar a discutir esse projeto mas só ressaltar que todas as questões aqui pontuadas foram de constitucionalidade não só da questão do artigo 5º como da autonomia de outros poderes e também dizer que enriquece o parecer quando se trazem decisões de tribunais de juízes mas no meu entender essa comissão tem a prerrogativa de fazer a sua própria análise e o nosso compromisso tem que ser com o texto constitucional no meu entender decisão nenhuma vale mais do que está escrito na constituição por mais supremo que tenha sido quem a emitiu mas com o pedido de vista de vossa excelência vamos ter outra oportunidade de estar revisitando esse tema e qualquer dúvida estou à disposição para a gente perfeitamente projeto de discussão projeto de lei 3.644 de 2022 primeiro turno declara como patrimônio histórico e cultural de minas gerais a capela de santo antônio e o cemitério e o cemitério localizado no subdistrito de paracatu de baixo no distrito de monsenhor horta no município de mariana de autoria da deputada beatriz serqueira relatoria do deputado lucas lasmar indago ao relator se está em condição da emissão do parecer sim com a palavra o deputado lucas lasmar parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.644 de 2022 de autoria da deputada beatriz serqueira a proposição empígrafe declara como patrimônio histórico e cultural de minas gerais a capela de santo antônio e o cemitério localizado no subdistrito de paracatu de baixo no distrito de monsenhor horta no município de mariana cumpre-se preliminarmente examinar a proposição nos aspectos da juridicidade condicionalidade e legalidade nos termos do artigo 118 combinado com o artigo 102 do parágrafo terceiro alineado ao regimento interno fundamentação a proposição em análise pretende declarar como patrimônio histórico e cultural de minas gerais a capela de santo antônio e o cemitério localizado no subdistrito de paracatu de baixo no distrito de monsenhor horta no município de mariana quanto a competência da legislação sobre a matéria o artigo 24 inciso 7º da constituição da república confere à união aos estados e distrito federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico com efeito foi editada em 2022 a lei 24 219 que institui o título de relevância de relevante interesse cultural do estado e altera a lei 11.726 de 30 de dezembro de 94 que dispõe sobre a política cultural do estado de minas gerais de acordo com o artigo primeiro da norma e o artigo terceiro b da lei 11.726 de 94 o relevante interesse cultural é um título que concedido pelo poder legislativo mediante a lei específica visa valorizar promover e difundir bens manifestações e expressões da cultura mineira assim o reconhecimento em questão deve tramitar sobre a forma do projeto de lei que pode ser tanto de iniciativa parlamentar quanto do governo do estado assim leis que reconhecem a relevância de interesse cultural contém título de natureza honorífica cuja finalidade é valorizar promover e difundir a cultura mineira e as manifestações expressões e bens que reforçam nossa identidade memória coletiva e sentido de pertencimento aos grupos formados na nossa sociedade essas leis não guardam relação com a medida de acautelamento que são próprias do poder executivo esclarecemos ainda que a expressão usada no projeto de lei em estudo declara patrimônio cultural hoje é desuso no âmbito do processo legislativo mineiro tem sentido próprio para as políticas de proteção ao patrimônio e está relacionado ao ato final do processo administrativo que descreve documenta e institui salvaguardas a bens culturais de natureza imaterial ou intangível procedimentos mais conhecidos como registro patrimônio imaterial já o relevante interesse cultural abrange aspectos mais particulares do campo da cultura como arquitetônico histórico paisagístico urbanístico isso posto apresentamos ao final do parecer um substitutivo adequando o projeto de lei a nova lei norma em vigor por fim esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta cabendo a comissão de cultura a seguir realizada em análise com base nos elementos fáticos que se dispõem conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.644 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a capela de santo antônio e o cemitério localizado no subdistrito de paracatu debaixo no distrito de monsenhor horta no município de mariana assembleia desativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei 24219 de 15 de julho de 2022 a capela de santo antônio cemitério localizado no subdistrito de paracatu debaixo do distrito de monsenhor horta no município de mariana artigo segundo o reconhecimento de que trata essa lei conforme disposto no artigo segundo da lei 24219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo terceiro essa lei entra em vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário chega à mesa requerimento deputado Lucas Lasmar solicitando a retirada de pauta dos projetos de lei número 198 411 e 456 de 2023 o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado vamos proceder a a chamada em bloco dos projetos pela ordem da pauta os primeiros são os projetos de minha autoria de minha relatoria projeto de lei 3.439 de 2021 turno único declara utilidade pública associação de diabéticos de postos de caudas a DCP conceda o município de postos de caudas de autoria do deputado Mauro Tramonte projeto de lei 3.728 de 2022 turno único declara utilidade pública associação ABC de mãos dadas para vencer concedo no município de Capim Branco de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes ambos de minha relatoria em relação ao projeto de lei 3.439 de 2021 apresento requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado em relação ao projeto de lei 3.728 de 2022 eu concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado os próximos projetos são de relatoria do deputado Lucas Lasmar projeto de lei 3.715 de 2022 turno único declara de utilidade pública associação comunitária do Sapezinho com sede no município de Boa Esperança de autoria do deputado professor Cleiton com a palavra o deputado Lucas Lasmar proposição do projeto de lei 3.715 de 2022 declara de utilidade pública associação comunitária do Sapezinho com sede no município de Boa Esperança autor professor Cleiton deputado conclusão concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado os próximos projetos são de relatoria do deputado Zela Viola projeto de lei 3.838 de 2022 turno único declara de utilidade pública o conselho de desenvolvimento comunitário de Barreiro con sede no município de Monte Azul de autoria do deputado Virgílio Guimarães projeto de lei 3.863 de 2022 turno único declara de utilidade pública associação comercial e industrial de UBA a CILBA con sede no município de UBA de autoria do deputado Roberto Andrade projeto de lei 3.994 de 2022 turno único da denominação rodovia AMG 385 que liga BR 040 AMG 353 em juiz de fora de autoria do deputado Noraldino Júnior com a palavra o relator deputado Zela Viola PL 3.838 de 2022 concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado PL 3.863 de 2022 apresenta requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado IPL 3.994 de 2022 concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 o parecer está em discussão senhor presidente eu gostaria de justificar já o meu voto no projeto de lei 3.994 que denomina a rodovia AMG 3.085 que liga BR 040 AMG 353 de fora senhor presidente se tem uma causa que nós entramos e entramos de uma maneira muito forte que nos custa muito caro é a causa animal a denominação dessa rodovia segundo o projeto de lei dá nome a essa rodovia a uma pessoa que durante toda a sua vida trabalhou no ramo de frigorífico ou seja que vai contra os nossos princípios entendendo inclusive mas nós não temos aqui a opção de branco entendemos inclusive a constitucionalidade mas em se tratando de justiça e a pauta que nos custa muito caro e por princípios eu voto contra o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado registrando o voto contrário do deputado doutor Jean Freire passo agora aos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler projeto de lei 3.908 de 2022 turno único declara de utilidade pública a loja maçônica Fatalidade do Tijuco concede no município de Diamantina de autoria do deputado Gil Pereira projeto de lei 486 barra 2023 turno único declara de utilidade pública a corporação musical Lima Santos concede no município de Rio Preto de autoria do deputado coronel Henrique com a palavra o deputado Bruno Engler senhor presidente em relação ao projeto 3.908 de 2022 concluo pela jurisdicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado na ação PL 486 2023 apresento requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 436 de 2023 turno único declara utilidade pública associação desportiva sementes e sonhos de Jaíba concedo o município de Jaíba de autoria do deputado Tadeu Martins Leite estava na relatoria do deputado Charles Santos com sua ausência eu redistribuo para minha relatoria concluo pela jurisdicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência de todos convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a presidência Obrigado.